Olá, eu sou Patrícia Alain e estou aqui hoje para convocar você que está assistindo esse vídeo a estar comigo amanhã, dia 18 de agosto de 2012, no Franz Café de Vilas do Atlântico, que fica em frente ao Colégio Apoio no Shopping Belvedere Center. Vai estar acontecendo neste sábado, dia 18 de agosto, o almoço do MOP, Mulheres de Oração e Poder. Esse dia vai impactar o mundo, nós vamos marcar a nossa história orando juntas. Mulheres de todos os lugares do mundo se reúnem todas as noites, às 23h30, através da internet. O MOP é um ministério virtual, onde nós oramos pelas nossas vidas e oramos também pela sua vida. E no dia 18 de agosto, às 12h, nós vamos estar juntas almoçando no Franz Café de Vilas do Atlântico. Existem três pessoas, três pastoras que estão consagrando, que estão se mantendo reservadas, lugares secretos, eu sou uma delas, para receber de Deus uma porção destinada à sua vida. Eu tenho certeza absoluta que se você mantiver firme o propósito de estar conosco, sacrificar esse tempo, sacrificar a semente no valor de 35 reais, porque o almoço tem um preço, você precisa semear esse dinheiro, não na minha vida, nem na vida de ninguém, mas no restaurante que vai servir um alimento para você. Você vai ser ministrada com uma palavra poderosa que vem do alto e você vai receber de Deus estratégias para lidar com as circunstâncias que a sua vida está inserida hoje. Estratégias para sair do lugar em que você se encontra hoje. Estratégias que vão transformar a sua vida e vão impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor. O MOP é um ministério interdenominacional. Venha você da igreja que for, ou ainda que você nem cristã seja, venha estar conosco. Nós vamos estar orando pelas mulheres autoridades do nosso país, nós vamos estar orando pelas mães solteiras, vamos estar unindo as nossas forças pelas presidiárias e vamos estar orando pelas nossas vidas, porque nós somos carentes do poder de Deus. Almoço do MOP, 18 de agosto, no Franz Café de Vilas do Atlântico. Eu espero por você.